A danada gostou da pegada do jeito, certeiro safado, malvado louquete Se envolveu com a tropa toda até que chegou minha vez, ficou impressionada com o que o novinho fez Que é marola todo dia e ela não enfece mais, tira o selfie com essa menina, ela aponta a foto com o pai que ela gostou moça O que o DJ fez vai te deixar de pé na bomba até 2023 que ela gostou moça O que o Rick fez vai te envolver na dança até 2023 que ela gostou moça O que o DJ fez vai te deixar de pé na bomba até 2023 que ela gostou moça O que o Rick fez vai te envolver na dança até 2023 O que o Rick fez vai te deixar de pé na bomba até 2023 que ela gostou Ok, toma lá vai replay se tu gostou Ok, toma lá vai replay A danada gostou da pegada do jeito, certeiro safado, malvado louquete A danada gostou da pegada do jeito, certeiro safado, malvado louquete Se tu gostou Ok, toma lá vai replay se tu gostou Ok, toma lá vai replay Se envolveu com a tropa toda até que chegou minha vez, ficou impressionada com o que o novinho fez Tem uma rola todo dia e ela não esquece mais Tira o selfie com essa menina, ela posta foto com o pai Que ela gostou moça O que o DJ fez vai te deixar de pé na bomba até 2023 que ela gostou moça O que o Rick fez vai te envolver na dança até 2023 que ela gostou moça O que o DJ fez vai te deixar de pé na bomba até 2023 que ela gostou moça O que o Rick fez vai te envolver na dança até 2023 O DJ fez vai te deixar de pé na bomba até 2023 que ela gostou